Bom dia, galera! Sejam todos bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências. Ali é aqui, falar um pouquinho aqui sobre a live de ontem, né, pessoal? Então, antes de tudo, eu tratei o Eduardo, né, o sistemático lá, com todo respeito. Ele foi super bem recebido aqui no canal, né? A live foi um exemplo nesse sentido aí, né? Não houve xingamentos, não houve palavras ofensivas, né? A live foi um exemplo aí, né, galera? Então, outra coisa que me chamou a atenção nessa live, galera, foi... Assim, eu nunca vi tantos globaloides virando terraplanistas. Os caras chegam assim, ó, nos comentários. Antes de tudo, eu sou terraplanista. Mas tu, Alê, é um blá-blá-blá. Tu é um filho da blá-blá-blá. E daí começou a xingar, me xingar aqui. Caramba! Tu não deixou o sistemático perguntar nada? Mas assim, galera, como é que funciona um debate? Eu faço uma pergunta. Se, por exemplo, o Eduardo não conseguiu responder ali, né? Eu fiz outra pergunta pra dar o direito a ele de responder. Então, a primeira pergunta que eu fiz foi essa aqui, né? Sobre o movimento galáctico. Eles acreditam nisso aí, né? Fazer o quê? Então, eles dizem aí que nós estamos a 2.3 milhões. 2 milhões de quilômetros por hora nesse exato momento. Junto com a galáxia. Daí eu perguntei pra ele, né? Pedir, aprove isso aí. E sabe como é que é, né, galera? A terra é imóvel. Eles não tem como provar isso aqui. Não tem como. Isso aqui é ficção científica. Fazer o quê? Eles acreditam nisso, galera. Tá? Então, eu fiz essa pergunta. Ele falou assim... Bye, eu não sabia que você me pergunta isso. Mas eu ia perguntar sobre o quê? Sobre futebol? Não, né? Então, fiz essa pergunta. Ele não respondeu. E daí eu peguei... Não, vou fazer outra então pra tu conseguir responder. E fui pra NASA. Né? Fui pra NASA. E daí... Perguntei sobre a NASA. Né? Falei, mostrei aqui um artigo. Tá? Da própria NASA. Né? Quando a gente quer mostrar os furos da NASA, o que a gente faz? A gente mostra ali aquelas gravações toscas, né? Que eles fazem nos estúdios. Os caras dando cambalhota, caindo. Né? A gravidade se desligando. Né? Bolhas no suposto espaço ali. Né? Então, a gente usa as armas deles contra eles. Né? Então, eu apresentei esse artigo da própria NASA. Aqui, ó. Olha aqui, ó. NASA.gov. NASA.gov. Tá? E... Tipo... Aqui, falando que a Lua tem radiação, cara. E a pior das radiações. É a radiação gama. Né? É uma radiação eletromagnética. Tipo... E ali deu pra ver que o Eduardo nem sabia o que era a radiação gama. Né? Tive que explicar. Que a radiação gama é altamente penetrante. Né? Pra você sobreviver, você tem que estar atrás de uma barreira de, no mínimo, 15 centímetros de aço puro. Né? Um palmo estendido assim. Né? Essa é a grossura da barreira de aço. Pra você conseguir sobreviver. Né? Ou 5 centímetros de chumbo maciço. Né? Em outras palavras, as roupas dos astronautas teriam que ser de chumbo ou de aço. Né? De 15 centímetros de espessura. Pra dar chance dos caras sobreviver. E a gente sabe, né? Que os caras ali numa roupa de plástico ali não iam sobreviver à radiação gama, né? Então, daí aqui deu pra notar que ele começou a ficar nervoso porque quando a gente é confrontado assim, né? Que começa a cair a ficha, pô, pô, isso aí não tá batendo. Os caras não poderiam ter ido pra lua mesmo, né? Os caras começaram a ficar, ele começou a ficar nervoso, né? Então, mas a live não teve xingamentos, né? Encerrei ali porque ia ficar falando sobre o quê? Se o cara não conseguiu provar que a terra se move e nem que o homem foi pra lua, acabou o debate. Porque a discussão, a discussão abrange isso. Formato de terra, né? E NASA, cara. E daí? Fazer o quê? Ia ficar contando história, né? Os globalógicos tudo querendo briga. Briga, briga, treta, treta. Né? Não, velho, não. Foi um debate saudável, um debate respeitoso. Ele não conseguiu responder uma pergunta que abrange toda a discussão sobre a terra. Né? Ele não conseguiu provar que a terra se move. Né? E também não conseguiu provar que o homem foi pra lua. Porque isso aqui, isso aqui, cara. Isso aqui é um tiro no pé deles. Tá? É um tiro no pé da própria NASA ela ter mostrado isso aqui, ó. Certo, galera? Vou deixar disponível aí pra vocês esse link aí. Certo? Então, a gente vai ficando por aqui. Eu vou tentar deixar aí no próximo vídeo. Diminuir a live ali, né? Pra vocês, a quem ainda não assistiu aí. Mas a live tá na íntegra aí no canal. E a gente vai ficando por aqui. Certo, galera? E a terra é imóvel. O homem não foi pra lua. Estamos juntos. E até a próxima. Valeu! Tchau, tchau!